Açaí, o lugar certo pra você que tem bar, padaria, cantina escolar, restaurante, pizzaria. Você que é dogueiro, corre pra cá porque você vai encontrar uma variedade de produtos, preços baixos, qualidade, porque são 25 anos atendendo você com muito carinho e com promoções toda semana, né, Chica? Vamos começar falando a primeira, que é o hambúrguer de frango resende. Caixa com 36 unidades, R$ 5,58. E tem muito mais. Vamos pro outro lado, que você vai encontrar a linguiça de carne suína chapecó. Ó, lembrando que a gente vai passar o preço por quilo, mas você só vende um pacote. Exatamente. Então quanto é o quilo? R$ 2,27. E é exatamente essa que você tá vendo. Agora vamos andar pelo açaí, que você vai encontrar queijos em geral, requeijão em balde, mortadelas, tomate, ovos, linguiça calabresa, toscana, mista, óleo e soja, pão pra hot dog, farinha de trigo especial em geral, refrigerante pet, lata, biscoito, cerveja em lata, temperos em geral, azeitonas verdes, pretas, sucos em geral, ketchup, mostarda, salsicha pra hot dog, bacalhau, atum, azeite, salames, peixes congelados, camarão, apresentados, cogumelos e muito mais. Certo? Quase que eu perco o fôlego agora. Ervilha Vega, outra promoção. Amarrado de 6 por 200 gramas, R$ 2,28. Quanto sai a unidade? R$ 0,38. Vem pra cá. Tá? Vem pra cá. Você encontra esses preços e essas promoções nas 4 lojas, Vila Carrão, Casa Verde, São Miguel e Guarulhos. Guarulhos, preço à vista pra ser retirado na loja, agora tem outras formas de pagamento que você precisa consultar o cadastro, tá? Mais uma promoção, papel higiênico, ioiô. É, pacote com 8 unidades, R$ 2,48. Vamos finalizar ali, ó, caldo de galinha ou de carne, magi, o pacote com 1 quilo, a quanto? R$ 4,89. Tudo isso pra você aproveitar. Rua Manilha 42, na Vila Carrão, telefone 294-6000, de segunda a sábado, das 8 às 20, domingo, das 8 às 14. Açaí? É isso aqui. Sempre com você.